Quando ela tem que matar, ela tem que mostrar a potência dela, o hit, ela parece que peida a farofa, tá ligado? Nossa! É uma arma que peida a farofa. Elimine a equipe inimiga. Início da rodada. Eu não consigo gostar de outra, cara. É meio preconceito, meu, mas tudo bem, cara. Mas é que eu não gostei dessa arma, cara. Eu joguei uma partida com ela antes. Não era sem granada. O cara apareceu da minha mira. Que que é isso, galera? Que que é isso? Cara, mas, ó. É que dá questão de se eu matar muito ou matar pouco. Mas eu não, cara, eu não sei. Eu não tava jogando bem com ela, talvez, mas eu não gostei dessa arma. Eu achei que de... Não tem regra de granada. Não tem regra de granada, seus viados. CW, né? Pronto, vamos lá. Agora os caras... Caralho, a sala tá gravando. Como que os caras falam a regra de... 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 Cada coisa também. Viu, seus cabaços? Até perdi o fogo do que eu tava falando. Vocês sabem, né? Tem um cara nas minhas costas. Vamos ver o hipfire, hipfire. Ai, caralho. Morre, morre. Ele tá vindo, vai vim, vai vim. Vai vim, vai vim mais um, vai vim mais um. Ele é curioso. Ele é curioso. Ele é curioso. Não, corre. Valeu, sai. Fugir, fugir. Ai, não, não. Faltou um... Faltou um... Caralho, tem a gente morrendo aqui, vai. Vixi, o cara tá brabo. O cara tá brabo aí, ó. O Darksever aí tá... O cara tá brabo, bicho. O cara tá brabo. Aqui, galera, aqui, galera. Ó, ó. Eita. Ah, é que eu tava miado, eu tava miado, eu tava miado. Mano, mas mesmo eu tô no 9 barra 1. Cara, eu não gostei dessa arma. Mesmo assim, cara. Eu, eu, eu percebi, cara, que não sei se é o ping, talvez, né? O netcode também não ajuda, né? Tem, tem esses fatores aí. Porém, cara, eu acho que ela de média distância, ela dá muito... Ela dá muito, tipo, era pra ter matado, por exemplo, se fosse em Bel. Essa aqui não matou, saca? O hit dela parece que é meio cocô, mano. Eu não, eu não... Esse que eu achei foda dela, saca? Ah, aí, ó. Eu dou muita bala, cara. Então, eu acho assim, se você quer jogar com ela, cara, o DHS, mano. Foca no HS aí, tiro nas tetas, tá ligado, mano? Não fica com garoto... Se garotear, você vai morrer, mano. Ou o cara... Ou se o cara for muito boçal. Caralho. Quase veio uma bomba. Uma bomba do cara. Calma aí, meu truta. Calma aí, meu truta. Calma. A gente tem um cara aqui em cima, velho. Calma, volta. Ah, eu não testei com silenciador também. Então, eu não sei como é que ela... Como ela funcionou no silenci... Como ela funcionou no silenciador. Triple, it's triple. Nossa. Caralho, velho. Calma, galera. Vocês estão muito... Estão jogando até CW. Sem CW, clã. Sem CW, clã. Pelo amor de Deus. CW não adianta. Não agrega skill, mano. O cara tá vindo aí. O cara tá puto aí, galera. O cara tá puto. O cara tá putaço. Opa, acertou alguém na ganada aqui, hein. O que eu vou fazer, galera? Aí, jogaram uma flecha na minha boca. Nossa. Não vi o cara. Não vi o cara. Não vi o cara. O cara tá... O cara tá puto. Nossa, deixa eu dar um live regen aqui. Live regen. Cadê o coletinho? Coletinho, coletinho. Segura aí, galera. Segura aí, galera. Segura aí que eu tô chegando. O cara aqui, ó. Cadê o cara aqui, ó? O cara aqui, ó. Um drop shot. Meu Deus do céu. É muita gente. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Vem, fatiou, pulou. Ah. Cadê meu time dando cover na minha esquerda? Cadê o time? Porra, time. Eita, olha o cara aí, ó. Deu os esmagas. Os esmaga, mano. Vai segurando a molecada aí. Os caras tão... Ai, viado. A bomba me fez perder vida, cara. Eu achava que eu ia levar aquele cara. E olha o depot, mano. A hora que eu coloquei esse mapa aqui pra gente ver bastante trocação mesmo. Pra gente ver como que é a pegada, cara. Porque se colocasse um mapa que não tem trocação frenética, não dá pra gente avaliar a arma, né, cara? Mas de qualquer forma, né, cara? Ah, você não fez isso, não. O cara não sabe que na escola que ele estuda eu dou aula. O cara não sabe disso. Olha, me salvou aí, amigo. Me salvou, cara. Eita, pipoco. Não tô vendo ninguém. Nas minhas costas tem... Tem... Gente... Ninguém vai passar aqui, não? Eu tô com medo de ir. Olha o cara aqui, ó. Ó. Ó o bicho. Como eu acertei esse cara? Ai. Acabou a bala. Pega, pega, pega. Ai, ai. Nossa senhora. Muita gente. Ai. Nossa, Berg. Meu Deus. Rapaz, quem tá aparecendo o Battle of Duty 1, velho. É tanta... Nossa, Berg. Mas sorte da próxima vez. O cara ainda... Tirou onda ainda, galera. Tirou onda. Matou e tirou onda. Ah, Sonic. Porra, Sonic. Tinha que ter lá na Nintendo, cara. Sonic é da Nintendo? É, né? Não joguei Sonic na minha vida. Desculpa. Desculpa, Sonic. Mas eu não joguei você na minha vida. Calma, que eu te dou o cover, cara. Calma, que eu vou te... Eita. Nossa, Berg. Cara, eu não gostei dessa arma, porque eu acho assim, galera. Quando ela tem que matar, ela tem que mostrar a potência dela. O hit. Ela não... Ela parece que peida a farofa, tá ligado? Nossa. É uma arma que peida a farofa. Tá ligado, aqueles... Eu tiro a mira e o Fela da Garta aparece. Tô até sono, galera. Tô sono igual tampa de marmita também, pra gravar essa gameplay. Tô passando um calor desgramado, bicho. Mas vocês merecem, cara. Nossa, que tiro mentiroso. Foi varado. Calma que o cara vai vir aí, galera. Deixa eu tô com medo. Tem um cara aqui na minha esquerda. Tem um cara na minha esquerda. Nossa senhora. Deu o hit. Peguei. Pera. Peguei aquela carregada. Foi bonita essa bala. Foi bonita. Porém, o cara tá de VSS, né, cara? VSS. Num mapa desse, que ela é um mapa um pouco mais curto, ela é bem apelativa. Tem hora que eu tô até ficando... O cara ali em cima. Tem hora que eu tô ficando até quieto, galera. Galera, pra concentrar bem, cara. Porque essa arma aqui, eu não... Eu não senti... É... Eu não achei que era tão boa assim, saca? Nossa, tem um cara ali, velho. Mano, eu não sabia... Felipe, velho. Porra, Filipão. Filipão, velho. Você tá me fodendo, cara. Não era pra tu ficar ali, não. Então... Porra. Oito. Eu vi você. Hum. Ninguém ali. Caramba. Opa, ganhamos. Porra. Galera, eu fiquei em primeiro. Eu acho que eu joguei até bem essa partida. Mas mesmo assim, galera. Eu gosto... Eu gostei muito mais da Imbel. Tá ligado? Sinceramente, se você falasse pra mim... Joaquim, qual você prefere? Imbel, Asval... Ou essa aqui? Eu deixaria essa aqui por último. Sem brincadeira mesmo, velho. Ficou 2x0 pra mim, contra o Joaquim. Boa, mano. Boa. Parabéns pra você, cara. Mano, então... Acho que foi isso. Só pra gente ter uma noção de como é a arma. Eu, sinceramente, eu acho que... Eu não gostei, mano. Te amo. Te amo. Te amo mais. Então, espero que vocês tenham gostado, galera. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Comenta a sua opinião, que é muito importante pra saber qual que é a arma. Se você gostou ou não, é muito mais importante do que até a minha opinião, cara. Vamos conversar aí. Deixa nos comentários o que você acha. Deixa aqui, like, monstro. E eu conto com você até o próximo vídeo, demorou? Nossa, que calor, galera. Eu tô suando igual tampa de marmita, mano. Fui.